Agora sim, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à era dos negócios digitais. E antes da gente entrar na pauta principal, eu vou te dar um pouquinho, uma informação muito relevante, eu estava falando agora há pouco em ligação com um associado meu, sobre algo que não vai parar de crescer em momento algum, chamado finanças descentralizadas, a famosa DeFi. O mundo inteiro já está utilizando isso. O que é isso, Renê? É um ecossistema financeiro que opera sem intermediário algum, como bancos e instituições financeiras. Ok, me explica melhor. Se você hoje faz uma operação financeira, uma transferência bancária, coisa simples, que todo mundo faz isso todo dia, você precisa de um intermediário. Quem é ele? Banco ou uma instituição financeira? Para que você transfira esse valor. E dependendo do valor, você vai ter que dizer o porquê, qual é o motivo dessa transferência. Porque se você transfere cifras altas da sua conta e manda para uma outra pessoa, obviamente o banco não quer que você mande dinheiro para lá. Sabe por quê? Porque o banco trabalha com todo o dinheiro nosso. Ele cria estratégias comerciais fora com o próprio dinheiro nosso. Então, se você, por exemplo, tem dinheiro na poupança e está achando que você está ganhando rios de dinheiro, você está muito enganado. E tem muitas pessoas, mas milhares de pessoas no Brasil que têm dinheiro na poupança até hoje. E eu não entendo o que faz com esse dinheiro lá, porque o aluguel é miserável que ele ganha. Ah, mas é seguro. Absolutamente é seguro. Em absolutamente é seguro, ok? E quais são as vantagens de um sistema DeFi, de eu estar inserido dentro desse programa? Primeiro, como eu disse, não tem intermediário. Segundo, o sistema global permite essa transferência, essa troca em qualquer parte do planeta 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você sabe que o seu banco limita para você, dependendo do horário, dependendo se é feriado, dependendo se é sábado ou se é domingo. Nesse nosso ramo aqui, nesse nosso segmento, não há isso. Rápido e baixo custo. Houve aqui, existe uma matéria que foi em 2001 ou 2011, me perdoem, eu não lembro, nunca lembro a data, mas um brasileiro, só para te dar como exemplo, ele transferiu um milhão em bitcoins da sua conta para uma outra conta dentro de um sistema DeFi, um sistema blockchain. Ele pagou 4 reais de taxa. Afinal de contas, meus amigos, o dinheiro é de quem? É seu ou é do banco? É o banco ou outras instituições que tem que dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro? Então, é por isso que o sistema DeFi e as finanças descentralizadas vieram, de fato, para reinar no mercado financeiro. E, através disso, nós temos uma companhia, uma multinacional chamada GIGOS, que é a Global Intergold Online System, que é uma plataforma online. Ela fornece acesso a um ecossistema descentralizado sobre uma administração de uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, baseada no sistema blockchain. É onde está alocado todo o sistema operacional, extremamente seguro, 100% criptografado. Para você entender um pouco a linha do tempo da empresa, ela nasce em 2010 como uma e-commerce, vendendo barras de ouro, ouro 24 quilates, ouro mil, ouro bancarizado, ok? Cresce muito, ganha seu lugar, o seu espaço no mercado e se torna maior e-commerce do planeta que transaciona barras de ouro. Em 2017, ela entende que precisa expandir o seu mercado. Nisso, ela vê uma projeção muito grande dentro de um IPO, que é a entrada na Bolsa de Valor. Se você não sabe, para você entrar em uma empresa privada, entrar em uma Bolsa de Valor, não acontece da noite para o dia. Pode levar anos para que isso aconteça, porque existem várias etapas para serem cumpridas, principalmente dentro do país onde essa empresa está registrada. Só que em 2017, a nossa empresa já tinha, dentro do seu sistema financeiro, do seu EBITDA, o seu VALUATION, mais de um bilhão de euros em ativos. Com isso, ela continua avançando, continua crescendo, continua vendendo os seus papéis antes de virar ações, e em 2021, ela percebe que o mercado está indo para um outro local. Qual é esse local? As finanças descentralizadas. Eu me lembro que o presidente disse que ele não entendia muito desse mercado, mas os especialistas da companhia já o orientavam para que, se a empresa não entrasse nesse segmento, ela ia ter sérios problemas muito em breve. Afinal de contas, estamos falando de internet, web 3.0, inteligência artificial, inúmeras evoluções dentro da tecnologia. E ele lança, em 2021, o protocolo Gold Convergence DeFi, onde lança a sua primeira criptomoeda. Eu participei desse lançamento em dezembro de 2021, onde essa primeira criptomoeda foi lançada, perdão, a 1 euro, e promocionalmente nós compramos ela a 50 centavos de euro. Hoje, essa moeda, dentro do nosso blockchain privado, ela vale praticamente 70 euros. Imagina a valorização que houve em ter uma comunidade, hoje, de mais de 3 milhões de clientes dentro da companhia em mais de 150 países. E, com isso, ela vê a necessidade agora, em 2024, e anuncia, através de uma conferência com o presidente Dmitry Akcionov e o diretor de desenvolvimento, Jorge Fuzes, o lançamento da nossa blockchain pública Netsbo, onde nós iremos pegar todos os nossos ativos aqui dentro da blockchain privada, que é a nossa casa, e vamos levar para fora, para as maiores corretoras do mundo. Enfim, vamos operacionalizar todos os nossos ativos, liquidar todos os ativos. Para que você entenda onde nós estamos registrados hoje, no Canadá, através da Global Success Management. Ela é uma hold que faz todo o domínio de várias empresas abaixo do seu guarda-chuva. Então, esse aqui é o registro da companhia. Qual é o ecossistema da empresa? Ou seja, quais são os produtos que ela nos oferece? Como eu disse, iniciou o seu trabalho vendendo em barras de ouro, evoluiu para o mercado digital através de tokens não fungíveis, as famosas NFTs, mas não é qualquer NFT. Ela tem uma conveniência muito diferente e muito interessante. Afinal de contas, a NFT não é uma exclusividade da companhia, mas ela resolveu inovar. Eu me lembro que, recentemente, numa conferência, o próprio presidente disse que ele não ia ser mais um no meio da boiada, se eu posso dizer assim, mas iria ser... A empresa vai ser uma empresa que vai sempre estar à frente do mercado, estudando e levando novas oportunidades. E foi assim que ele fez. Nós temos várias coleções de NFTs e, quando você compra essa NFT, você ganha, através de um sistema, um botãozinho que você ativa, chamado Farming, as nossas criptomoedas. Seja criptomoedas do metaverso, seja criptomoedas da inteligência artificial, seja criptomoedas de governança, como essa aqui que você está vendo, que é a nossa DAO. E agora ela lança mais um produto para o mercado mundial, que vai acontecer em maio de 2025, que chama-se Realidade Aumentada. No sábado agora, no último dia 28 de setembro, eu fiz um treinamento onde eu falei sobre isso, depois procura esse treinamento. Ficou incrível, ficou muito bacana. Ao meu ver, ficou muito legal. Aonde você pode se inserir dentro do mundo da gamificação. A gamificação hoje te gera uma baita de uma renda passiva. E é isso que a empresa está fazendo. Ela colocou as suas datas de quando isso vai acontecer. Começa em dezembro agora desse ano. Em maio de 2025, ela lança para o mundo inteiro. Aonde quem entender estiver muito bem posicionado, vai, obviamente, lembra que eu disse no início aqui, vai jogar nas 11 e vai ganhar nas 11, ok? Ou seja, não perca nenhuma janela de oportunidade. E o outro, não menos importante, esse último aqui, que é o metaverso. Nós temos o nosso próprio sistema em metaverso também, assim como a nossa inteligência artificial, nós temos os imóveis virtuais, que é uma tendência muito forte dentro do setor também. Inúmeras grandes empresas no mundo inteiro de tecnologia também criam os seus imóveis virtuais. Para quê? Justamente oferecer para o mercado em que eles coloquem as suas lojas, os seus setores, restaurantes, shoppings e tudo, para que você consiga também comercializar, vender seus produtos e tudo mais, ok? Bom, a empresa nos dá duas oportunidades de negócio. Você pode ser um investidor comprando esses ativos, que eu acabei de dizer agora, e ser um parceiro comercial, um sócio comercial. Pessoal, quando eu iniciei esse trabalho na companhia, nós tínhamos dois ativos, ouro e SNs, que são os títulos, né? E agora já estão virando ações. Para mim já estava ótimo. Sendo um parceiro comercial dela, e quando eu entendi que ela me pagava uma boa de uma comissão simplesmente por eu conectar pessoas ao mesmo sistema, gente, é o que todo mundo faz. Se você vai para uma igreja, você se conecta com pessoas. Se você vai para um restaurante, você se conecta com uma pessoa. Se você vai fazer o seu trabalho, você se conecta com pessoas. O mundo é uma conectividade como um todo. Só que aqui ela te paga muito bem. Mas antes, vamos dar três exemplos aqui para aquele que gosta de investir. O investidor que fala assim, não, eu não quero conectar com ninguém porque eu sou individualista, eu olho só para o meu umbigo e é assim que eu ganho dinheiro. Ok, está tudo bem, seja bem-vindo. Olha só, dentro do mundo da gamificação, abre-se uma janela de oportunidade aonde você vai ter a oportunidade de ter terrenos. Porque a empresa vai pegar todo o globo terrestre, vai dividir geograficamente, virtualmente falando, ok? Aonde, dependendo do que você tiver dentro da empresa, você vai se beneficiar comprando os melhores terrenos dentro do game que ela irá lançar agora em 2025 para o mundo inteiro. Então, com o investimento inicial de 570 euros, você tem 10 terrenos que te dão esse valor de compra que projeta para você uma renda passiva de 105 euros. Sabe aquela renda que você, descansando, você está ganhando? É essa aqui. No final do ano, você tem 1.260 euros em valorização de renda passiva. 2.850 euros, tá? Pega aí a cotação do euro hoje, que é 6,30, 6,40, multiplica por esse valor, tá? Já te dão 52 terrenos, olha só a projeção, e por mês, 525 euros em renda passiva. Ao final de um ano, 6.300 euros. Uau, uma boa renda. Já um potencial de 5.700 euros de investimento, você já tem aí 105 terrenos, que te dá por mês 1.050 euros em valorização. Ao final de um ano, mais de 12.000 euros. Estamos falando aí de praticamente 80 mil reais. René, posso investir mais? Não só pode como deve. Mas é como eu disse, não vou esgotar todas as informações. Pega a pessoa que te convidou, pega a pessoa que te indicou esse vídeo, para você entender um pouco mais e fazer os seus melhores investimentos. Renda imediata. Existe alguém que precisa de uma renda imediata? Como eu disse agora há pouco, basta você conectar pessoas a essa oportunidade. Qualquer plataforma, Amazon faz isso, Mercado Livre faz isso, Facebook faz isso, Instagram faz isso. Você conecta alguém, indica para alguém alguma coisa, ela te dá dinheiro. YouTube faz isso. Então, entenda, entre na sua cabeça a partir de agora, que conectar pessoas não é o que todo mundo fala, que parece com isso, com aquilo. Esquece isso, pelo amor de Deus. Isso é uma mentalidade pequena, é uma mentalidade negativa, ok? Então, olha só que interessante. Você se torna um sócio comercial ao contratar uma assinatura. É como se fosse uma licença, ok? Você tem acesso a tudo, a toda a plataforma inteira. Benefícios e vantagens quando você tem uma assinatura. por 385 euros por ano, não tem que pagar mensalidade, nada, nada, nada. Não tem que comprar produto, absolutamente nada. Estamos falando de negócios digitais. E aí, o que a empresa fala para você? Olha, existe só uma regra. Para que libere a sua comissão e libere um bom de um plano de carreira que eu posso te oferecer, se você trabalhar, ok? Não é nada de graça, que fique bem claro, você só precisa indicar três clientes que comprem a mesma assinatura que você. A mesma assinatura que você. E eles só precisam fazer a mesma coisa que você fez. Cada um deles indica três novos clientes. Acabou o mistério. Com isso, cada um deles indicando três novos clientes, nós estamos falando de 12 pessoas na sua estrutura, 12 mil reais de comissionamento. Te interessa? Com isso, a sua anuidade do ano que vem, ela já fica renovada automaticamente. Você tem um resultado financeiro de 1.865 euros, 12 mil reais. A pergunta é, para você que está vendo esse vídeo, para você que está aqui na sala, vendo pela primeira vez, você precisa ou não de uma renda imediata? Ou você vai ficar ouvindo o que as pessoas dizem? Ah, mas isso é isso, isso é aquilo. Mentalidade negativa. Quando você completa essa primeira regrinha, fechei ali 12 clientes, mas não sou eu, fechei só três. E os meus três fecharam, três cada um, a partir de agora, cada três novos diretos com você, três novos assinantes, a empresa te paga 5 mil reais, 750 euros. E detalhe, nós temos uma vantagem incrível no Brasil, que você pode fazer isso sem investir um centavo do seu bolso. Porque 385 euros, estamos falando de 2.400 reais, mais ou menos, ok? Mas você pode pegar o seu cartão de crédito, fazer a compra no cartão, a sua fatura chega para daqui 30, 40 dias, provavelmente, ou seja, você só usou o limite do cartão. Você não teve que dispor nada na hora. Não botou dinheiro, não fez pix, não fez nada, ok? Então, você tem 30 dias para a fatura chegar. O que você faz? Corre, acelera. Essa é uma grande vantagem que nós temos aqui para o Brasil e eu espero que tenha ficado claro para todos vocês. Já indo para o final, aqui nós temos o nosso plano de carreira. São 15 degraus, como você está vendo aqui, 15. Existem todos esses níveis no mundo inteiro, com mais de 3 milhões de clientes espalhados no mundo inteiro. Não precisa se requalificar, tudo é acumulativo. Olha que incrível, baseado na assinatura. Olha só, quando você atinge o líder 1, que são 50 pontos, cada assinatura que é feita na sua estrutura, independente dessa profundidade ou lateralidade, você recebe 11 euros e você, às vezes, nem sabe de onde veio. Já o líder 5, ele já cresceu um pouquinho mais, percebam aqui, está vendo? A mesma compra, ele recebe 37,95 euros. o líder 5, ele já tem ali uma estrutura muito grande já trabalhando, pessoas trabalhando, pessoas buscando novos clientes, conectando novas pessoas, apresentando uma grande oportunidade como essa. Ele possivelmente, fatalmente, tem mais de 300 compras como assinatura e tem o resultado de mais de 11 mil euros, mais de 70 mil reais. Renda isso aí por mês? Depende, pode ser em 15 dias, pode ser em 20 dias, pode ser em dois meses, porque isso aqui não é emprego, tá, pessoal? Isso aqui chama-se empreendedorismo. É você fazer, lembra que eu disse no início? É você assumir a responsabilidade, não ficar ali sapateando, não ficar ali, né? Ah, porque meu líder tem que fazer pra mim, ah, porque o fulano tem que fazer pra mim, porque ele tem que mostrar o plano pra mim. Não, é você assumir e ir pra cima do mercado. Assim, com certeza, você vai vencer e todo mundo sai feliz, ok? Porque, afinal de contas, você vai ajudando as pessoas. Nós temos um sistema educativo pronto, tá? Se você apontar seu celular aqui pra esse QR Code, você vai abrir nossas redes sociais, você pode segui-las e que você vai ter acesso a tudo. O que que você tem? Conferências e treinamento online como esse, reuniões de negócios em lugares diferentes, reuniões regionais, convenções internacionais, toda uma metodologia educativa BLC, que é o nosso sistema de treinamento, ok? Site de suporte BLC, nós estamos também dentro do Spotify, ou seja, nós temos vários treinamentos dentro do Spotify que você pode acessar no carro, arrumando a casa, no seu trabalho, no seu horário de descanso, não sei. E aqui você aprende várias habilidades, como liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo e marketing digital. Como eu falei sobre eventos internacionais, pessoal, compre o seu evento, compre o seu convite, perdão, para o evento da Colômbia chamado United. Vai acontecer dia 27 e 28 de março de 2025. Dia 28, a Vilma Nunes é uma convidada especial que estará conosco falando sobre inteligência artificial e metaverso. Pessoal, Colômbia, é pertinho, não precisa nem de passaporte, ok? Basta você pegar o avião, separar seu hotel lá nos dias e aproveitar e curtir e conhecer um país diferente. Vai ser num lugar incrível. Eu vi lá esses dias no YouTube que é o Centro de Convenções Ágora, é um lugar extremamente tecnológico e tem tudo a ver com o nosso trabalho. Em resumo, você acaba de conhecer uma plataforma de 14 anos de mercado, mais de 3 milhões de clientes em mais de 150 países que vai te dar acesso a um ecossistema inteiro descentralizado. Você pode participar sim ainda dessa distribuição enquanto está aqui dentro, ok? Claro, ah, Renê, eu posso comprar depois que lançar tudo? Pode, mas aí o problema é seu, porque o valor vai ser do mercado. Aí se você falar, ah, mas não podia ser, não, não pode. Ah, você me vende a 50 centavos? Não, eu vou te vender a 5 milhões, ok? Porque meu ativo vale muito, tá? Ou você pode optar por se tornar um sócio comercial e gerar ganhos imediatos através de um programa como eu acabei de falar. Gente, fecha 3 contratos e apenas ajuda esses 3 a fazer a mesma coisa e nisso cada um vai fazendo 12 mil, 12 mil, 12 mil e olha o que isso vai dar, vai virar um negócio gigantesco. Você conta com um ecossistema educativo organizado com atividades e ferramentas, vários vídeos educativos treinamentos gravados e ao vivo, eventos presencial e online que vão te levar a ser um profissional de fato. Enie, como que eu começo? Chama a pessoa que te apresentou esse vídeo ou chama a pessoa que te mostrou aqui essa oportunidade da sala, faz imediatamente o seu cadastro, não paga nada para isso, ok? Preencha todos os contratos, formulários, tá? Todos os procedimentos que você precisa preencher junto à plataforma, escolha a sua melhor opção, primeiro a sua assinatura para você se tornar um sócio comercial, gerar renda, muita renda e faz investimentos também. Podendo fazer investimento junto com a assinatura, faça que você já sai na frente uma arrancada muito forte. Reúna-se imediatamente com o seu patrocinador e faça um planejamento agora. Cadastre na plataforma blcuniverso.org e comece a estudar dentro da nossa universidade, meus amigos. Tem gente que nunca abriu a nossa universidade. Tem gente que acha que a empresa é um investimento. Não, nós não somos uma empresa de investimento, gente. Pelo amor de Deus, nós somos uma empresa de mais alta tecnologia e colocativos para que cada um de nós obtenhamos grandes lucros, ok? e participe de treinamentos e reuniões como essas aqui que você está vendo. O que eu posso ganhar ainda mais? Prêmios, reconhecimentos, incentivos, viagens, relógios, o que você quiser, a companhia te oferece. Então, para você que está aqui me vendo pelo nosso canal oficial do YouTube, quero te agradecer, um forte abraço e até o próximo evento. Valeu, obrigado, tchau, tchau. O lugar bastante abarrotado está lleno, isso está incrível. para o que cree que tudo é possível. Esta oportunidade te muda a vida e você toma decisão. Listo para liberar o seu potencial? Bem-vindo a nova era. Descubre o futuro. Desperte o seu potencial. É o seu momento. Uma experiência inmersiva te espera. O evento que revolucionará a forma em que vemos o mundo e te pondrá um passo adelante na economia do amanhã. Preparate para sumergirte em... O metaverso. Onde a realidade se reimagina e os limites se desvanecem. NFTs. A revolução da propriedade digital e a creação de um novo mercado. inteligência artificial do que inteligência artificial educacional Finanças descentralizadas Revolução financeira que libera as massas com transparência e autonomia Isto é United Em um dos centros de convenções mais grandes da América Latina Galardonado por sua arquitetura Centro de convenções Agora, Bogotá Bogotá, Colombia Você está listo para a experiência da evolução? Preparate com seu equipe para esta experiência única Este 27 e 28 de março de 2025 United Juntos faremos história